O Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA, existe há 45 anos e conta com cerca de 150 empresas de diversos segmentos, além de abrigar o segundo maior polo farmoquímico do Brasil. Grandes indústrias farmacêuticas estão aqui e juntas as empresas geram mais de 20 mil empregos diretos. O fluxo de veículos é intenso, principalmente os de carga e ônibus. E devido à grandiosidade do local, os problemas são inevitáveis. Cinco horas em diante é tenso. Dia de sexta-feira, pior ainda, que a maioria vem de carro, né? E muito movimento. Não tem outro jeito, né? Porque não tem jeito de desviar, eu acho, aí. Atualmente, a responsabilidade dos serviços de revitalização na região é da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, a CODEGO, do Governo do Estado. Mas a Prefeitura de Anápolis firmou acordo com a CODEGO para resolver os principais problemas do local. Segundo a Prefeitura de Anápolis, os serviços urbanos já começam aqui no DAIA nos próximos dias. O município assume a manutenção do asfalto, iluminação pública e os serviços de parques e jardins. Hoje a Prefeitura de Anápolis, depois de tudo que nós fizemos, ela tem condição financeira de estar assumindo com esses cursos, de estar assumindo esse serviço. Então, nós temos condições de assumir. E se isso impacta diretamente na vida das pessoas, nós decidimos, então, assumir. O prefeito também anunciou que o município vai passar a administrar em formato de gestão compartilhada com empresários o Centro de Convenções de Anápolis. O Centro de Convenções foi inaugurado em 2018 e está sendo subutilizado. Por isso, a Prefeitura vai assumir a administração para dar funcionalidade ao local. A previsão é de que sejam gastos cerca de R$ 150 mil por mês na manutenção do Centro de Convenções. Sabemos que tem um custo alto, então o poder público, naturalmente, sozinho, ele não conseguiria colocar para funcionar. Mas, junto dessa parceria com as empresas do DAIA, nós pretendemos levar ali para dentro serviços, como serviços bancários, serviços do rápido empresarial. Ao mesmo tempo, também está levando a presença dessas empresas para dar vida no dia a dia.